Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo a proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é da primeira vara criminal da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Doutor Marcelo, hoje todo servidor público é obrigado, antes de tomar posse, de apresentar uma declaração de bens. Isso acontece anualmente? Tem que ser refeito, atualizado? Acontece na prática? Acontece na prática. Todo funcionário público, quando toma posse no serviço, tem que informar os bens que possui. E atualizar essa relação anualmente. Essa lei do enriquecimento ilícito que está para vir, essa nova tipificação, poderá também ajudar nesse sentido. Porque o servidor que apresenta anualmente uma declaração de bens, e se houver uma indicação de que o patrimônio dele aumentou, além do que poderia pela renda que tem, ele tem que justificar a origem. Se ele não conseguir apresentar, se explicar, ele pode ser enquadrado nessa situação. É o que se espera com essa nova legislação. Mas agora veja bem, a obrigação de apresentar a prova, a quem cabe esse ônus da prova? Ao Estado ou à própria pessoa? É uma crítica que se tem feito a esse projeto, é isso mesmo. O Estado vem e diz, ó, você está com um patrimônio superior à sua renda. Aí, então, vai transferir para o cidadão, para a pessoa, o ônus de provar que ele enriqueceu licitamente? Não, ele apenas, pela obrigação legal, que já existente por outra lei, que é até de natureza civil, ele tem que justificar o patrimônio. E o Estado, então, tem a obrigação de comprovar que aquele patrimônio foi adquirido ilicitamente. Agora, há quem aponte, nesse caso aí, uma inconstitucionalidade dessa nova proposta, dessa nova, futura lei. O senhor acredita nisso? Crítica tem de todo jeito, mas eu não acredito. Pelo que o ministro Dio já adiantou, não há inconstitucionalidade. Primeiro porque o Brasil está até fazendo essa nova tipificação para atender convenções internacionais da OEA e da ONU de que o Brasil tem que aderir a esse pacto anticorrupção que há no mundo. para adequar essa nova legislação, essas convenções, ele também está propondo essa tipificação nova. Mas não vejo inconstitucionalidade nisso, porque o ONU continuará sendo do Estado. O que a pessoa vai ter é que dizer a origem que adquiriu os bens. Mas ele já tem que dizer, mesmo antes dessa nova lei. Mas não há risco disso ficar, por exemplo, no esquecimento, ou na falta de fiscalização, 10, 15 anos, o servidor público poderá chegar a morrer e não tem nem como provar que era inocente ou culpado. Eu acredito que é o seguinte, nós estamos caminhando para um controle mais efetivo desses funcionários públicos e dos bens que eles possuem. O órgão público, a chefia imediata, que deixar de exigir do funcionário a anualidade da prestação de contas, da informação de bens, é que pode incorrer nisso. Mas eu não vejo que vai estar adiantado esses, hoje com a informática, com a informatização, os meios tecnológicos, essa comprovação pode ser feita. Muito bem. Tomas, eu vou ampliar o nosso debate, eu vou chamar agora os universitários da faculdade. Faminas são estudantes da faculdade de Direito que me ajudarão a entrevistá-la. A primeira pergunta, então, é do Matheus. Eu queria saber se a criminalização do enriquecimento ilícito não seria mais um tipo penal sem aplicabilidade? Olha, Matheus, não vejo dessa forma. É lógico que algumas leis pegam, outras não pegam. Mas essa criminalização do enriquecimento ilícito é mais uma ferramenta, mais um instrumento que nós teremos para combater a corrupção que está avançando. Se nós temos vários mecanismos que já punem a corrupção, nós também vamos ter agora esse para punir aquele efeito que deu à corrupção. Eu gostaria de saber se os princípios que regem a administração pública já não são suficientes para combater a corrupção? E no caso concreto, não falta a efetividade das leis? Matheus, o que eu já disse aqui anteriormente, algumas leis pegam, outras costumam não pegar. Mas com relação ao Código Penal, havendo a previsão legal de punição das pessoas que se enriquecem sem causa, ou que praticam corrupção, ou concussão, ou a lavagem de dinheiro, né, de ativos, é mais um mecanismo de poder alcançar essas pessoas. Porque você sabe muito bem, as pessoas vão sempre arranjando um jeitinho de fugir da norma. Então, criando o maior mecanismo, ele vai estar enquadrado em uma delas. Caso o projeto de lei para a criminalização do enriquecimento lícito seja aceito, irá inibir as pessoas que entram no serviço público de má fé? Fabrício, essa é uma esperança. Que aquela pessoa que vem para o serviço público para enriquecer, fique lá fora, não venha para cá. Venha para o serviço público para prestar o serviço da coletividade, para servir. Por isso que já somos servidor público. Eu não acredito muito bem que isso só possa inibir o ingresso no serviço público daquela pessoa de má fé. Mas, pelo menos, vai dizer para ele, ó, que não é para você enriquecer, é para você prestar um serviço e viver, pelo menos, dignamente. Muito bem. Agradecer, então, a participação do Matheus, do Fabrício e da Faminas aí, me ajudando a entrevistá-lo. O senhor falou já duas vezes sobre corrupção ativa, corrupção passiva. Como é que o Código Penal caracteriza isso? Isso vai mudar essa caracterização ou não? O Código Penal divide algumas situações. Por exemplo, os crimes dos particulares contra a administração e os crimes dos servidores contra a administração. Dos particulares contra a administração, nós temos a corrupção ativa, que é aquela pessoa que oferece vantagem para o funcionário público. Já na corrupção passiva, que é o crime do funcionário contra o Estado, é a pena, é maior, o dobro da pena, para aquele que aceita ou recebe vantagem para praticar um ato ilegal. E temos também a concussão. As duas coisas são interligadas. São interligadas. A diferença da concussão com a corrupção passiva seria, qual era a diferença do furto com o roubo? O furto praticado sem violências, escondidas. O roubo praticado com violência. Todos os dois somos subtração do patrimônio alheio. Se nós temos também a corrupção passiva e a concussão, que é para a pessoa entender melhor, é quase igual. Na corrupção passiva, o agente público recebe ou aceita vantagem indevida. Na concussão, o agente público exige a vantagem. Pratica extorsão. Pratica extorsão. É uma extorsão qualificada, porque ele exige a vantagem para praticar um ato. E a punição é a mesma? Não, na concussão é mais... A punição é mais severa. Mais severa. E da corrupção passiva, menos severa. E será mantida nessa mudança, caso seja aprovada. Será mantida, segundo o ministro Gilson Dippe, numa única qualificação. Muito bem. Doutor Marcelo, fazendo novo intervalo, gostaria que no próximo bloco, o senhor explicasse para a gente por que o Brasil é um dos poucos países que não pune as empresas que tentam ou que corrompem o servidor público. A gente volta em instantes. Música 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 Tchau.